O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, está hoje em Viena, na Áustria, em viagem oficial. Ele discursou na sessão do Comitê para Usos Pacíficos do Espaço Exterior. O ministro estava acompanhado do embaixador do Brasil no país, José Antônio Marcondes de Carvalho, e também encontrou o primeiro e até hoje único astronauta romeno a ir ao espaço. Ele ficou seis dias na estação orbital soviética, realizando pesquisas científicas sobre o campo magnético da Terra.